A Chapecoense começou o jogo querendo aumentar a vantagem construída no jogo de ida em Itajaí quando venceu o Marcílio Dias por 4 a 1. E aos 3 minutos jogados, Anselmo Ramon mandou essa bola na trave. Na sequência, Anderson Leite tentou marcar de cobertura, mas a bola foi pra fora. O marinheiro respondeu as investidas da Chape aos 9 minutos com o golaço de Natan Ferreira. Anderson Ligeiro levantou pro camisa 7, que pegou de primeira e abriu o placar na Arena Condá. Os visitantes, que precisavam golear a Chape pra conseguir a classificação, quase chegaram no segundo com o Luan. Mas o zagueiro bateu por cima do gol de Tiepo. E o Verdão do Oeste ainda teve duas chances de empatar a partida antes do intervalo. A primeira é com o Anderson Leite, que chutou de longe, mas a bola passou à direita do gol do marinheiro. E a segunda é com o Fabinho, que ficou de frente com o goleiro, mas Vitor Golas fez uma grande defesa. No segundo tempo, o marinheiro, que precisava da diferença de 4 gols pra chegar à final, seguiu pressionando. E perdeu a chance de aumentar o placar mais uma vez com o Natan Ferreira, que tentou de fora da área, mas a bola subiu muito e foi pra fora. E no último lance do jogo, já nos acréscimos, Foguinho cobrou escanteio e o artilheiro do catarinense, Perotti, marcou seu 14º gol no estadual e garantiu a Chape na final. Final de jogo, Chapecoense 1, Marcílio Dias também 1. E no agregado, Chapecoense 5, Marcílio Dias 2. A atual campeã do Campeonato Catarinense chega mais uma vez à final, a sexta consecutiva. Chegar seis vezes na final de uma competição é extremamente difícil. Particularmente pra mim, minha primeira decisão de campeonato como treinador profissional, eu só tive essa experiência como treinador da base, então estou muito feliz de ter chegado até aqui e ansioso pro jogo de domingo. Tenho certeza que nós vamos chegar nas melhores condições possíveis. Agora é, nos preparamos aí nesses próximos dois dias pra final.